O San Antonio Spurs reverteu a derrota da decisão do ano passado para o Miami Heat e conquistou, pela quinta vez, a liga de basquete mais famosa do planeta. Atuando diante de sua torcida, a equipe texana conseguiu uma vitória por 104 a 87. Com o placar, o Spurs fechou a série em quatro jogos a um e somou mais um anel para sua coleção. Com a conquista, o pivô Tim Duncan se consolida como um dos maiores jogadores da história. Acompanhado de seus dois filhos na coletiva, o agora pentacampeão da NBA afirmou que esse foi um título especial, porque tudo ocorreu em frente à torcida que lotou o ginásio texano. Outro destaque dos campeões foi o argentino Manu Ginobili. Mas o jogador mais valioso da final não foi um medalhão dos Spurs, e sim o jovem Kaui Leonard, que anotou 22 pontos no jogo 5. Acompanhado do troféu de melhor jogador da decisão, o ala de 22 anos destacou o trabalho do técnico Greg Popovich, considerado um dos melhores da liga. Desde que chegou ao Texas, o Sisu do treinador transformou a franquia de San Antonio numa vencedora de títulos. Já são cinco com a vitória nesta temporada, número que pode aumentar nos próximos anos.